E aí, aqui é o Murilo e bem-vindos a mais um vídeo, como de costume, né, já começar aqui o vídeo com aquela time-lapsezinha cortando madeira. Ficou mais interessante agora mexer com madeira por causa dessa máquina, tá valendo bastante a pena, não demora tanto assim pra carregar o trator e tá dando uma grana muito massa. Infelizmente as árvores parecem que estão acabando muito rápido, uma hora a gente vai ter que replantar tudo, mas por enquanto tem bastante árvore e dá pra tirar uma grana muito boa com isso aí. No episódio passado eu tinha comentado que eu não queria usar esse método de usar a máquina pra cortar as madeiras direto em cima do trator, porque não era realista e não fazia muito sentido, né, só tipo algo que só faz sentido no jogo e tal. Mas pelo que me falaram nos comentários, na verdade é o contrário, cara, falaram que isso é algo até que fazem na vida real, eu sinceramente não entendo muito disso, eu falei meio que no achismo mesmo, eu imaginei que não fazia sentido, parecia ser um negócio que não faz muito sentido funcionar assim. Eu acredito que pode ser alguns casos mais específicos, sei lá, árvores menores que não tem muito risco, não sei, mas enfim, tanto faz então, mas como vocês disseram aí que até não é tão sem sentido assim quanto eu pensava, Então eu fico com a consciência um pouquinho mais limpa, né, fazendo isso, não sei, eu tenho uma impressão assim que é um teasezinho, né, tease é quando é um caminho fácil, né, um atalho que não necessariamente pode ser justo, né, pra isso. Porque eu acho que é bem rápido, né, você corta vários passos, né, do processo ali de cortar madeira e isso pode, né, dar aquela impressão de que é roubado demais, né, mas não sei, às vezes eu tô viajando, Eu tenho um negócio na cabeça que parece que eu quero dificultar o máximo possível a minha vida nessa série, é, e acho que não necessariamente precisa ser o caso, né, se eu ficar dificultando demais eu não pode acabar ficando chato demais, né, mas, bom, cortei umas madeiras aí, fiz também mais uns trabainha aí na fazenda, né, coloquei coisa pras galinhas, recarreguei os negócios pra processar aí, e dei uma adiantada aí nas coisas antes de começar realmente, Mas, é isso então, bora continuar. Mano, tem uma coisa que eu me arrependi, foi de não ter passado pegando essa grama aqui, velho, eu, eu queria passar os dias, mas eu não queria, eu não queria deixar de fazer coisas, né, e daí eu meio que deixei essa grama pra pegar depois, achando que, e eu não tinha problema passar mais um dia, né, Porque, eu enjoei de cortar madeira, peguei bastante, né, e, e daí eu pensei, pô, vou passar um dia, amanhã eu corto a grama, ela tava pronta já, ela tava no estágio máximo dela, daí eu pensei, vou passar o dia, vou cortar a grama no próximo dia, né, tipo, vou fazer atividade, hoje eu corto madeira, amanhã eu corto a grama. Daí, quando fica inverno, a grama, a grama, ela volta, ela diminui, ela descresceu, velho, ela tava grande, agora ela tá menor, e daí ela não tá crescendo agora, porque não tá em época de crescer, tipo, ela vai crescer hoje só. Eu vou ter que passar mais um dia, mas, bom, enfim, né, vamos fazer isso. Meu Deus, apitou um monte de coisa aqui, ó, as lascas de madeira, aparentemente estão na promotion, né, é, bom, a gente acabou perdendo uma grana boa de ter passado aqui, mas acho que não tem muito problema, tô com bastante dinheiro, é, antes de eu cortar essa grama, então, não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que esperar mais uns três dias, né, tem muito tempo pra cortar madeira e os caramba, é, então, eu vou querer fazer mais algumas coisas aqui, né, antes da gente cortar a grama, eu acho que já tem, a gente já tem tempo, a gente já deixou tempo suficiente aqui, né, a, deixa eu teleportar pra lá, acho que a gente já deixou aqui tempo suficiente, né, os pãos, já tem duas caixas com cinco mil aqui, ahn, quer dizer, não é muita coisa, na verdade, tá bem demorado aqui, eu não lembro quanto de farinha, é, na verdade, ele processou uma quantidade legal aí de pão, processou mais ou menos, é, sete, fiz uns vinte e poucos mil litros de farinha, eu acho que foi, tipo, mais ou menos isso que eu coloquei, eu não lembro, velho, eu realmente não lembro, mas a gente vai vender essa padaria aqui, então, e colocar outra, deixa eu pegar a, é, o trator e trazer os pãos pra cá, porque depois eu vou preciso, eu vou colocar eles aqui e vou encher ali de farinha, isso, isso que eu vou fazer. Bom, a gente tá com uma grana boa, velho, eu tenho que começar a pensar, então, é, qual que vai ser nossos próximos investimentos, tem bastante coisa que dá pra fazer, né, eu quero comprar um, um campo novo, e, dá pra comprar dois até, mas eu não sei se eu, eu invisto, eu tava pensando em investir em outras coisas, tá ligado, tipo, mais, ou mais animais, né, coisas que dão dinheiro passivamente, mas eu acho que a gente tem que fazer mais coisa pra ganhar dinheiro ativamente, né, agora, porque ainda, ainda tá nesse caso de ficar muito tempo sem ter muito o que fazer, né, eu acho que a gente precisa começar a criar mais atividades aqui, cada vez mais coisa, né, tentar investir aí, talvez em mais colheitas, dá, né, pra depois que vender mais um pouco de dinheiro aí, qualquer coisa dá pra fazer até mais dois campos, beleza, esses pãos vão ficar por aqui por enquanto, larga o pão, caramba, esse pão gruda no negócio aí, tá louco, certo, bom, agora então a gente vai vender essa padaria aqui, porque ela tá bugada, né, a panificadora, olha, ela ficou oito meses trabalhando, acho que tá bom, vamos vender ela, porque ela tá multiplicando por algum motivo a farinha dentro dela e não tá gastando nada, eu não sei o que que tá acontecendo especificamente com ela, eu achei essa aqui que aparentemente é uma padaria BR, padaria BR, ódio, não sei, não entendi muito bem o que tem de BR aqui, mas o jogo tá dizendo quem sou eu pra discordar, né, velho, o cara que fez aparentemente se inspirou em alguma padaria BR, as padarias da minha cidade não são assim, mas talvez seja, beleza, ela praticamente encaixou perfeito aqui, né, bom, o que aparenta é exatamente a mesma coisa, what the fuck, por que que por que que retornou isso aqui, cara, da onde tá vindo essa farinha, bom, eu descobri mais ou menos do que tá acontecendo, por algum caralho de motivo isso aqui tá considerando ele tá contando a farinha que tá aqui dentro, porque eu tirei um pouco, eu tirei 15 mil e abaixou exatamente 15 mil aqui o que que eu acho que é esse 105 mil aqui, provavelmente foi a farinha que eu tinha colocado então ele tá salvando a farinha que tinha colocado nele tá ligado só que ele tá considerando gastando essa aqui ele tá tipo, somando o que eu coloquei com essa daqui só que por algum motivo essa aqui não tá abaixando então ele meio que considera os dois então, cara é, velho complicado isso pra falar na verdade pode ser problema do mod mesmo ele buga as produções é, bom o que eu tô pensando aqui, cara é talvez usar esse mod de warehouse aqui eu lembro que esse aqui era o que eu tava pensando se eu não tô enganado que é aquela aquele lá que eu falei que ele vai centralizando tudo num lugar só eu confundi esses dois aqui, na verdade eu tinha colocado realmente os dois mas esse aqui por algum motivo tá bugado, velho eu não sei exatamente porquê eu não sei se é só esse que tá eu não sei o que tá acontecendo mas tá bugado então eu acho que eu vou eu vou colocar isso aqui não sei qual que é o lado certo na verdade é, faz faz mais sentido assim e fazer algum um lugarzinho aqui pra ele não tem problema a gente gastar isso de dinheiro eu consigo recuperar rápido até cortando madeira e infelizmente vai ter que mexer com isso logo, né porque tá um pouco bugado só não sei exatamente acho que a minha área vem mais ou menos até aqui, né não sei o que bom, infelizmente eu não consegui decorar tão bonitão igual eu realmente gostaria eu gastei um pouco de dinheiro aqui com a dor no coração mas eu acho que eu deixei bonito pelo menos cara, eu nem testei se isso aqui tá funcionando na verdade imagina se não funciona ia ser triste, velho ia ser triste mas eu eu tentei deixar não muito vazio aqui tentar deixar um bagulho um pouco mais realista fiz um cercado aqui aqui onde a gente vai coletar as paradas na verdade é colocar as paradas e daí aqui atrás a gente tem o local de descarga não, aqui é o local de descarga na verdade na frente a gente coleta eu tentei deixar um lugarzinho maior aqui com algumas decorações só pra não ficar extremamente vazio acho que ficou legal eu queria colocar mais coisa mas pelo menos tá aceitável não tá muito bizarro né bom, aqui acho que é pra escolher o material quando a gente tiver algum né por enquanto a gente não tem bom, eu tentei colocar a farinha como distribuindo aqui né pra ver se muda alguma coisa não parece fazer muita diferença eu vou fazer o seguinte velho eu vou transferir então toda a farinha desse lugar aqui pra lá e daí eu vou deletar aquele lá eu quero comprar um bagulho um pouquinho maior né mas por enquanto acho que vai ter vai ser esse aqui eu já vi que esse portão aqui não vai ser muito agradável o tempo todo pelo menos é universal né eu consigo colocar aqui mesmo não sendo pallet no caso né é eu tô achando que não vai ser exatamente do jeito que eu queria na verdade mas vamos dar uma olhada aqui como é que funciona acho que é é que eu consigo eu consigo spawnar aqui né eu spawno por pallets no caso consegui spawnar aqui 3 de farinha não vai ficar tão fácil né igual aqui mas pelo menos dá certo bom eu vou recolocar tudo aqui então daí a gente vê o que faz eu não sei se eu consigo usar isso aqui pra coletar a farinha eu nunca não tentei na verdade tipo encher a farinha direto pra ele eu acho que não tem como não é provavelmente não eu tenho que realmente colocar a farinha ali pra pra dar certo bom coloquei tudo aqui então toda a farinha e os pãos eu também coloquei dá pra colocar várias coisas num lugar só né aqui daí se eu quiser pegar os pãos depois tem aqui também e já resolveu o problema cara olha só que beleza tá descendo ali a farinha tá gastando e tá fazendo pão normalmente agora então realmente é olha lá desceu a farinha e sai um pão realmente o problema dessa casinha aqui que por algum motivo ele conta no estoque das paradas só que ele não tá abaixando eu não sei se era pra contar realmente e ir abaixando gradualmente conforme ele ia usando como se fosse um lugar a mais pra guardar tem mais farinha pra levar aqui ou então não sei não sei realmente o que era pra fazer mas não tava funcionando então esse mod talvez a gente só consiga usar pra coisas que que sejam algum produto final alguma coisa que não tenha não use em nenhum outro lugar porque aparentemente ele buga isso ou pode ser um caso muito específico que só acontece com a farinha também mas não sei o caso é que aqui tá bugando então a gente já vai até tirar esse daqui daqui agora a gente tem o ali do lado tá bem maior vou deixar assim por enquanto depois qualquer coisa a gente coloca mais algumas coisas de produção aqui que que façam sentido nessa brincadeira a gente acabou perdendo uma grana mas depois qualquer coisa eu faço uns testes também eu vejo se é só esse pequeno específico que tá com problema ou se é só com farinha mas agora eu vou focar em outra coisa então tá fazendo aí o pão normal tá construindo nosso pãozinho fazendo farinha temos um lugarzinho bacana pra guardar as coisas aqui agora dá pra gente colocar tudo num lugar só sempre trazer pra cá tem a farinha tem o pão aqui também e daí a gente vai todas as produções a gente vai colocando aqui na warehouse conforme por dando a época de vender a gente já busca tudo aqui já tá tudo num lugar só né eu queria que tivesse um jeito de distribuir tipo assim todas as minhas paradas que estivessem espalhadas por aí colocassem tudo automaticamente num lugar só né tipo deixasse o distribuindo automático por um lugar só algum dia talvez eu ache um mod que faça isso mas por enquanto acho que não vai ser o caso bom vou cortar toda essa grama aqui então e depois a gente continua e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Modelo aqui, tipo, meio branco Só que todo meio preto Legal, pra esse aqui então Vamos usar isso aqui, né Eu comprei esse bagulho aqui Que eu tinha usado pra tentar levar A máquina de cortar madeira Lá, né, no vídeo passado Acabou ficando aqui Mas eu gosto de ter isso aqui Na verdade, porque Isso aqui é bom pra caramba, porque a gente consegue Usar coisas de Ai cara, esse trator é meio difícil De rodar, porque ele Ele demora um pouco pra virar tudo Tem que acostumar ainda Isso aqui é bom porque a gente pode usar Coisas que é feitas Que foram feitas pra caminhão, né Só que a gente consegue usar em Em tratores Basicamente Outro motivo da gente De ser muito bom de ter esse Esse trator aqui, é porque eu acho que eu vou conseguir Comprar um negócio Maior de madeira, aquele lá que a gente Tem é muito pequeno É, tem que fazer muitas viagens Acaba Gastando bastante tempo por conta disso, né Então eu pretendo Eu pretendo comprar um maior Só que Eu já vi que Aquele meu trator antigo Ele sofria muito Pra carregar Muita madeira Naquele negócio Quando ele tava bem lotado Ele já dava umas engasgadas Tá ligado? Demorava um pouquinho pra Acelerar Eu fiquei com medo de comprar um maior E o trator não aguentar Esse aqui eu já acho que Que já vai aguentar Talvez na hora de arrancar Na arrancada ele demora um pouquinho Pra pegar a velocidade Mas pelo menos eu Eu acho que ele vai ter força suficiente Pra puxar bastante madeira, né Bom, eu vou fazer o seguinte Vou passar lá Pegar as minhas tábuas Aproveitar pra Pra vender elas, né E daí a gente já vai ganhar Uma grana boa Eu já tô com umas ideias Aqui mais ou menos Sobre o que eu pretendo Investir Beleza, velho Esse caminhão aqui Cabe 50 mil litros De qualquer produto E a gente tem mais de 50 mil De tábua É, vai dar uma grana Boa, cara Vai dar uma grana legal Eu acabei gastando um pouco mais Comprando trator E essas paradas, né Mas eu acho que agora Vai dar pra recuperar Uma grana legal É, rosquei meu trator aqui Rapaz, o bicho tá sofrendo Pra carregar isso aqui, hein O jogo também é meio burro, velho Ele não sabe controlar As marchas direito Aí, caralho, caralho Foi difícil aqui, hein Nossa senhora Tá, isso aqui já tá bem pesado, né É que na realidade, velho Isso aqui tá bem pesado Realmente Se vocês olharem ali no cantinho, né O trator, no caso Ele tem 17.4 toneladas Então seria o peso base do trator, né Que é o que mostra ali E o total é quase Praticamente 80 toneladas Arredondado Então Tem muito peso aqui É tipo Vários tratores de peso Pra puxar Então Realmente não é pouca coisa, velho Eu acredito que isso aqui É mais pesado Do que se eu tivesse levando Tudo as madeiras Porque cada árvore Se eu não me engano A árvore grande A árvore inteira Tem umas 3, 4 toneladas Então ela picada Depois Dá bastante volume Tá ligado Eu acho que dificilmente Ia pegar 80 toneladas No total De madeira Bom Eu tô sorprendo Pra levar isso aqui, cara Eu tô começando a pensar Aqui Olha isso aqui O pneu tá até derrapando, rapaz Tô começando a pensar Aqui O que exatamente Eu Seria a melhor opção Velho Força, meu filho Jesus amado Vamos ver quanto dinheiro Que isso aqui vai dar Dependendo do quanto der Daí eu Eu vou fazer uma certa coisa aqui Rapaz Eu acho que Vai dar pra fazer O que eu tô querendo, velho Porque tá dando muita grana É que também Esse aqui é praticamente Um ano, né De madeira acumulada Fazia muito tempo Que eu não vendia Tá aí, velho 73 mil Bastante dinheiro É Bom O que eu pretendo fazer, então Já Já me decidi aqui É Primeiramente Eu vou Eu acho que se eu trazer Os carinhas pra vender aqui Eles valem mais, né Então eu vou deixar pra trazer Aqueles dois negócios de madeira Pra depois Eu vou comprar, então Um trator Um trator Um trator não Um caminhão, velho Eu vou comprar esse caminhão aqui Que é do FDR mods, né Que é desses mods do Das máquinas de silvicultura Por quê? Porque ele já é feito Pra usar essas paradas Tanto essa low badge Tanto essa low badge aqui, né Que é pra carregar Pra carregar Aquela Aquela máquina E esses outros negócios Então é garantido que vai funcionar Com ele É Eu vou precisar de mais ou menos Então 100 mil Pra isso Porque eu quero comprar Tanto o trator Quanto uma dessas Dessas paradas aqui Que custam 30 mil Mas isso aqui, velho Vai ajudar pra caramba Porque o trator consegue chegar Até 120 km por hora E ele é bem potente Ele consegue carregar bem fácil As madeiras As outras coisas e tals Isso vai diminuir bastante O tempo que eu levo De ficar trazendo As coisas pra fazenda Pra cá, tá ligado? E daí depois A gente consegue investir também Em um atrelado Que consegue carregar Tipo, bastante coisa Tipo, algum grão Alguma parada assim É Eu acho que vai dar bom, velho Eu vou fazer o seguinte, então Vou explicar o plano aqui Eu vou comprar esse trator, então É Acho que eu vou deixar ele vermelhão Assim Bonitão mesmo Caralho Tem como deixar ele Meio gigantão Mas eu gostei desse aqui E também é Muito Mais barato Eu acho que eu vou comprar Esse aqui, então Beleza E eu quero Qual que é a diferença Disse aqui Short Log Trailer 3 Mano, parece literalmente A mesma coisa, velho Mas esse aqui é Gen 2 Segunda geração Pode ser que ele é melhor Ele cabe muita coisa Beleza Eu vou comprar esse aqui, então E agora Estamos Pobre Porém Nós já vai estrear Isso aqui, então Vamos levar esse trailer Pra lá E eu já vou dar uma estreada Nele Comprando umas Comprando, não Cortando umas madeiras Tá ligado? E trazendo aqui Pra Pra gente vender Olha que beleza, velho Ele é bem forte Vai pegar Bastante velocidade Olha isso aqui, cara Nossa senhora Vai valer muito a pena Isso aqui Puta que pariu 120 por hora, cara Caraca, velho Isso aqui vai ajudar muito Pra falar a verdade, velho Eu acho que Eu tô feliz com a minha compra Porque Porque Caindo e voltando Isso aqui Eu vou fazer uma curva Meia aberta aqui Senão ele vai sair voando Porque eu não quero desacelerar Passar no meio dos campos Mesmo Foda-se Mas olha isso aqui, cara Nossa Eu tô acostumado A andar isso aqui No máximo a 40 por hora Com os trator Tudo fodido Isso aqui vai Dar um gás Aqui na nossa produção Bom Bora cortar madeira Então Tchau 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 Bom Eu tô aqui Planejando O que eu quero investir Agora Eu acho que eu vou Manter esse ramo de madeira E colocar mais algumas Serrarias aqui Eu tava pensando nessa aqui Que ela é de um modzinho legal De produções E Mano Eu tava olhando aqui Eu achei O bagulho Que eu precisava É isso aqui Essa é a warehouse Que Que consegue receber automaticamente Tudo E redistribuir automaticamente Ela não fica Nos silos aqui Aqui dos silos Tem aquela Que eu coloquei Que é essa aqui Só que essa aqui É outra Essa aqui é outra coisa Essa daqui Que eu precisava Pô cara Agora Tudo faz sentido Velho Eu sabia Que eu tinha esse mod Eu tinha certeza Velho Mas por algum carai De motivo Eu achava Que Que não Que não tava funcionando Ou que era diferente Então Bom Eu vou fazer o seguinte Pra gente fechar isso aqui Eu vou spawnar Tudo que eu tenho Pra spawnar aqui E eu vou deletar Esse Esse lugar aqui É Porque eu quero Dinheiro desse lugar Que eu quero recolocar Não importa se a gente Perder um pouco de dinheiro Não era isso Que eu queria mesmo Vamos Re-spawnar Tudo que dá De farinha aqui Beleza E tudo que dá De pão também Que são Três paletes de pão Beleza Vai tá tudo aqui Então É E daí Esse aqui A gente vai vender É Perdemos uns Uns cem mil Mas não tem problema Só que eu não vou Colocar ainda aqui A Eu tinha colocado Mais coisa aqui Além da farinha e do pão Espero que não Eu não vou recolocar Aqui então ainda A gente ainda não vai ter Dinheiro suficiente Pra isso Mas vamos voltar aqui E o que a gente vai fazer agora Pra fechar Esse episódio Eu quero comprar Mais uma terra Vai comprar a terra 32 E aqui vai ser Meio que uma área De produção Nossa Eu quero Colocar algumas partes Em relação a madeira Porque essa área Aqui toda Seria a área Que eu quero Vai ser a nossa Floresta Onde a gente vai pegar A madeira E aqui eu quero Mexer com madeira A madeira tá sendo Algo bem lucrativo Agora E a gente tá Investindo bastante Recentemente Então eu acho Que vai ser um negócio Legal Pra gente investir Beleza A gente tem o terreno Aqui Teoricamente Eu consigo colocar As coisas em qualquer lugar Porque eu tenho um mod Que é um mod Que serve pra tirar Os limites De placeables De colocáveis Do jogo O que ele faz Por exemplo Se eu quiser colocar Um bagulho desse Eu posso colocar Literalmente em qualquer lugar Até no teto De alguma coisa As vezes Por exemplo Se eu quisesse colocar Isso aqui Vamos supor No jogo base Ele não ia deixar Porque ia tá Meio que cobrindo O espaço Da serraria Só que Eu coloquei um mod Pra poder fazer isso Isso é muito bom Pra decorar Pra fazer esse tipo De coisa Que você consegue Colocar tudo onde Você realmente quer Não precisa ficar limitado A ter que deixar Um espação Entre as coisas Só que esse mod Também faz com que Eu possa colocar Literalmente em qualquer lugar Tipo eu posso colocar Literalmente em qualquer lugar Até no teto Até em terra Que não é minha Essa terra aqui Não é minha Eu posso colocar Mas não se preocupe Eu não vou abusar disso Eu poderia muito bem Colocar isso aqui Nesse espaço Mas vocês podem ver Que eu só tô realmente Tomando cuidado Pra só colocar Coisa que tá Dentro da minha terra Beleza Então se eu precisar Usar fora Eu vou comprar a terra Não vou abusar desse poder Saiba o que eu tenho Só pra caso Vocês veem Que eu consigo colocar Aqui Nossa Consegue colocar Mas por que Não colocou Porque Não pode Beleza Vamos fazer o bagulho Certinho Então Certo Vamos colocar isso aqui Então velho Aqui Beleza A gente tem uma grana boa Então Bom beleza Eu só deixei aqui De concreto mesmo Eu vou pensar Mais ou menos Eu planejo colocar Mais coisas aqui Além disso aqui Tá Mas por enquanto Vai ser só isso aqui mesmo Deixa eu ver Onde tá a entrada Desse lugar Provavelmente aqui Vamos dar uma olhada Aqui Como é que funciona Então Qual que é o rolê Desse lugar Pelo que eu entendi Eu consigo usar Tanto Tanto madeira bruta Pra fazer realmente As coisas Quanto tábua A vantagem De usar tábua É porque Eu uso menos tábua Por exemplo Aqui eu vou usar Eu posso usar 150 lascas de madeira Ou então 12 árvores Ou 10 tábua Qual que é a vantagem De usar tábua Vocês estão vendo Que 10 tábua Além de ser menos madeira Qual que é o rolê Da tábua Se liguem aqui Aqui eu uso 60 madeiras E produzo 80 tábuas Ou seja Eu multiplico As madeiras Aqui Então o legal é Eu primeiro Serrar a madeira Fazer a tábua E depois eu produzo As coisas lá Não com madeira bruta Mas com a tábua Então é legal ter esses dois Já vou até colocar Aqui o modo de saída Pra distribuindo Eles vão mandar Pra lá direto E a gente já consegue Iniciar a produção Aqui Beleza E aqui eu preciso Então De Amped Palettes Isso aqui eu consigo Ou vender É um produto Ou Amped Palettes Ou eu posso Por exemplo Fazer uma mobília No caso Desse mod Aqui Que ele mexe Com esses Amped Palettes Eu preciso De um Palette Com um Palette Eu Aumei Eu não sei se com um Palette Eu aumento Cara Isso aqui tá meio estranho Eu não sei se é obrigatório Tipo Eu preciso de um Palette Pra fazer a mobília Ou se com um Palette Eu aumento O valor da mobília Bom Sinceramente Não sei Só sei que eu vou ativar os dois Deixar os dois aqui ativados Provavelmente daqui a pouco Vai chegar o material ali Que tá distribuindo pra cá Eu acredito Pelo menos deveria Gostei que aqui tem bastante Espaço Pra Pra guardar as coisas Apesar que não vai fazer Tanta diferença Que a gente vai colocar Aquele estoque depois É Provavelmente É isso aqui mesmo Velho Que eu tinha falado Tá vendo que Não tá mais com o bônus Eu acho que Se eu usar o Palette Aqui Por exemplo Colocar o Palette Pra Eu não sei se eu deixar ele Storage Ele consegue reutilizar Aqui Ou eu vou ter que pegar E colocar ele Aqui dentro Não sei Só sei que Só sei que nada sei Por que não tá distribuindo Essa biose Beleza Eu descobri que ele distribui De hora em hora Eu demorei Eu passei um tempo Aqui Ele tá distribuindo Bom Beleza Já tá Já tá sendo produzido Então Tanto os Palettes Quanto Ah Ele já Ele considera o Palette Então Ele vai fazer o Palette E vai E vai fazer os móveis Então Eu achei que isso aqui Era uma produção de Palette Mas aparentemente É uma produção de Mobília Então Ele vai Ele mesmo vai se reutilizando Aqui né Os Empty Palettes Ele consegue usar Ele mesmo Pra construir A Mobília Então Legal Interessante Deixa eu já fazer Uma coisa muito importante Aqui Que é dar uma olhada No preço da Mobília Uma oscilação Vai de mais ou menos R$2.000 R$2.700 Não tava conseguindo achar Aqui meu O meu avisador De preços Nossa Que mod excelente Cara Eu amo esse mod Vamos Acho que não faz sentido Eu vender a tábua Faz muito mais sentido Eu A não ser que ela Produza mais rápido Do que eu consigo Produzir a Mobília Mas por enquanto Eu vou desativar A tábua E eu vou ligar aqui Colocar em R$2.100 Aqui Então quando o preço Chegar em R$2.100 Na verdade ele tá já Mas Quando ele chegar de novo A gente vende Já até avisou ali Acho que já é um preço Legal pra vender Ele produz rápido até Eu acho que o Bottleneck Vai ser a tábua Realmente Não a Não necessariamente A Mobília A tábua que mais Vai demorar Então a gente tá dependendo Da tábua De qualquer forma Legal velho A gente tá começando A fazer uma linha de produção Aqui com as madeiras Então Isso aqui vai dar uma grana Muito boa Né Eu acho que ainda não vai Não vai substituir A nossa coleta de madeira Né Porque aqui dá pra Colocar bastante Madeira Né E demora um pouco Até processar tudo Então acho que a gente Conseguir colocar Conseguir colocar alguma coisa Aqui que é o que eu Pretendo pro próximo Episódio Então Beleza Então muito obrigado Por ter assistido aqui Até aqui E até o próximo vídeo Então Falou Tchau 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 Tchau